Começa hoje a 11ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. A repórter Carolina Becker está na feira aqui em Brasília e tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, o tema dessa edição é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. A gente vai conversar agora com o secretário Oswaldo Duarte Filho, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite, secretário. Como está a programação esse ano? Que tipo de atividade é realizada? Nós temos aqui uma programação diversificada, onde nós apresentamos Ciência e Tecnologia para resolver a questão social. Então, aqui nós temos desde a casa montada pelo MDS, com a cisterna para captação de água, como temos também uma exposição importante do Leonardo da Vinci, com os experimentos dele. É uma feira diversificada, são mais de 80 expositores aqui. Quantas instituições participam em todo o Brasil? Quantas atividades? Em todo o Brasil, nós temos, com certeza, mais de mil cidades participando da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Até ontem, nós já tínhamos mais de 34 mil atividades desenvolvidas, ultrapassando o limite, o número de atividades de 2013. O tema esse ano é Ciência para o Desenvolvimento Social. Como que isso é trabalhado nas atividades, em todas as atividades, todo o país? Então, como eu disse, aqui um exemplo típico, por exemplo, a questão da casa social, a questão da cisterna. Aqui nós temos experimentos da Embrapa para a geração de alimentos saudáveis a baixo custo. Temos tecnologia assistiva, que são tecnologias aplicadas para pessoas que têm deficiência, para que elas possam ter maior mobilidade. Tudo isso está à disposição da sociedade para que ela possa conhecer um pouco do que se desenvolve em ciência e tecnologia e que pode melhorar a qualidade de vida da população. Como que foram as edições passadas? Sempre crescente. Nós estamos na 11ª edição. A primeira nós tivemos em torno de 300 cidades e, como eu disse, hoje nós já estamos beirando aqui mil cidades participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Obrigada, secretário, pela entrevista. Mais informações sobre a programação de atividades em todo o país estão no site da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Aline. Obrigada. Obrigada. Obrigada.